Muita gente acha que corpo não tem alma. Está vendo essa vela? Onde está a vida da vela? A vida da vela está onde? Na chama. Onde que está? A vida das formigas, dos pássaros, das aves, de tudo que é vivente. A vida. Olha, tem muita gente que fala que os animais não têm alma. Os animais vevem correndo de todo o perigo e se alastra na vida. Muitos deles estão em extinção, mas ainda vevem. Por quê? Eles têm alma. Então, tudo que é vivente tem alma. Muitos amigos meus já morreram e já voltaram. Minha avó mesmo voltou para conversar comigo. A minha mãe. Até meu próprio pai. Minha avó. Minha avó, uma vez, ela contou um caso depois que eu tinha passado dessa para melhor. Meu amigo, ele veio falar que tinha um amizade muito importante com ele. Então, a vida da vela é a chama. e a vida a alma do homem é a alma. Então, este vídeo que eu fiz é para nós sabermos que temos alma. tudo bem? Bom. Tchau. Tchau.